7h30 da manhã, vamos embora que se faz tarde. Quero que não me aconteça a mesma coisa da história da lebre e da tartaruga, que ela ainda lá vai chegar para mim que eu, querem ver? Vou dedicar esta etapa, a 45ª, à rapaziada do Benfica que conquistou mais um título para a nossa gloriosa carreira, para o nosso glorioso clube. Um grande abraço. Que viva o Benfica! E lembra-se de uma coisa, no Adrúo X3! O Benfica! 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 Vamos a acabar a Turquia, é mais um, o país mais longo, demorou mais tempo a atravessar, estou muito contente e agora vou à conquista da Geórgia. E agora vou à conquista da Geórgia.